Firmeza galera, meu nome é Fabiano de Lima E hoje eu vou falar um pouco sobre o cadeado de segredo STAM As vantagens e desvantagens na minha opinião E como trocar o segredo dele Então eu comprei esse cadeado no Mercado Livre É um cadeado de 40mm E eu paguei aproximadamente R$ 50,00 com frete Sendo que esse cadeado de segredo é um pouco difícil de achar na minha cidade A sequência do cadeado é essa 2, 3, 7, 5 Eu vou montar ela para vocês verem Para abrir o cadeado tem que alinhar bem o segredo Para fechar o cadeado basta voltar o gancho para dentro E embaralhar o segredo Esse cadeado de segredo STAM Apresenta algumas vantagens Em relação a cadeados YALI do mesmo tamanho O cadeado YALI é menos seguro Porque ele é mais fácil de ser estourado Utilizando a técnica snap lock Que nada mais é do que colocar duas chaves de boca aqui dentro Forçar no movimento de alavanca E estourar o ego do cadeado Isso acontece porque a parte lateral do cadeado Que é onde eu estou apontando aqui Ela é mais fina do que no cadeado de segredo Esse cadeado aqui também é mais resistente contra a técnica pancada vertical Que nada mais é do que colocar uma talhadeira nessa parte do cadeado E bater com um martelo Ele é mais resistente porque o elo desse cadeado Na parte de dentro Ele vai ter alguns frisos Que são difíceis de serem estourados dessa forma Uma outra vantagem que esse cadeado de segredo Apresenta em relação a esse cadeado YALI É que existe muitas técnicas para abertura de cilindro YALI Sendo que eu até consegui abrir esse cadeado papais Com a chave Misha Porém esse cadeado aqui Ele é menos estudado E existe menos conhecimento na internet Em relação a abertura dele O que dificulta a vida dos ladrões As desvantagens desse cadeado são Ele é um pouco mais caro Do que um cadeado YALI do mesmo tamanho Esse cadeado também é um pouco mais difícil de ser achado para comprar Ele é mais demorado de abrir Porque vocês vão precisar fazer a sequência nele E alinhar bem ela para poder destravar Enquanto que esse daqui é só enfiar a chave e torcer E também se vocês esquecerem a senha desse cadeado É difícil hackear o segredo Ou seja, provavelmente vocês vão ter que serrar o elo Ou estourar ele para poder abrir Porém, eu assisti o vídeo de um chaveiro Furando a parte de trás do cadeado para abri-lo E numa situação profissional Ou caso a pessoa tenha perdido a chave É mais fácil estourar o cadeado do que fazer isso Não criticando o chaveiro Porque ele sabe mais do que eu Eu prefiro esse cadeado em específico Do que cadeados YALI Principalmente em áreas externas Porque ele é mais difícil de ser hackeado E o mecanismo torna melhor a oxidação Sendo assim o risco de ele acabar enroscando É menor Para trocar o segredo do cadeado Obviamente a gente vai ter que desmontar ele Para fazer isso, primeiro a gente tem que montar a sequência Depois que a gente montou a sequência A gente vai pressionar esse pino E manter ele apertado Depois puxar o elo para frente Nesse último manípulo Vai ter uma mola Então vocês tem que tirar eles Exatamente dessa forma que eu estou mostrando Para não perder a mola Coloca o corpo do cadeado de lado Segura dessa forma aqui Vai puxando devagarzinho E tira ele montado Vou mostrar para vocês a mola O gancho ou elo Que é essa peça que eu estou segurando aí Possui esses ressaltos Que os discos de segredo Tem que se alinharem em relação a eles Para o cadeado poder ser aberto Como vocês podem ver O cadeado é oco por dentro A parte de dentro do manípulo É dessa forma aí Esse daqui é o disco Pino do segredo No disco pino do segredo Vocês vão ver Que tem esses pequenos rasgos aí Eles tem que estar alinhados Para o cadeado poder abrir Esse pininho aqui É o pino seletor Então se vocês encaixarem esse pino Na outra peça no número 1 Essa abertura aqui Ela vai alinhar com o número 1 Se vocês encaixarem esse no número 3 Ela vai alinhar com o número 3 E assim por diante Explicando é um pouco meio complicado Porém na prática Vocês vão ver que é bem mais simples Eu não tenho informação técnica Sobre esse pequeno rasgo aqui Já os rebaixos Que tem na parte de trás do disco Elas servem para atrapalhar Ou dificultar a hackeagem do cadeado No manípulo Cada casinha dessa Equivale ao número No caso Essa casinha aqui Equivale ao número 0 Essa casinha aqui Equivale ao número 1 Essa casinha aqui Equivale ao número 2 E se vocês encaixarem O pino do disco Numa dessas casinhas aí Automaticamente Ele fica travado A sequência Nesse mesmo número Para demonstrar Eu vou encaixar o pino Do disco Na casinha 1 Do manípulo No segundo eu vou encaixar Na casinha 2 Do manípulo Empilhar Na terceira Eu vou encaixar Na casinha 3 E no quarto manípulo Eu vou colocar Em cima E colocar A mola dentro Agora eu vou encaixar Agora eu vou encaixar O pino do disco Na casinha 4 Segurar pressionado Pegar tudo junto Segurando pressionado Dessa forma Lembrando que O disco que estava Na parte de baixo É o que vai ser encaixado De frente com o cadeado Sendo que essa aqui É a frente do cadeado Certo? Então Vocês vão encaixar assim E depois disso É necessário Alinhar a sequência Para poder estar Encaixando o gancho Agora eu vou ter que Alinhar o segredo Do jeito que o cadeado Está aqui Porém eu vou ter que Tomar muito cuidado Para a mola Não escapar Porque não tem nenhum eixo Segurando os discos De segredo Então eu vou fazer O alinhamento 1, 2, 3, 4 Agora Na hora de vocês Montarem o cadeado Ele tem que ficar Com esse alinhamento Agora eu vou Movimentar o pino Para vocês verem A trava Lá no fundo Do cadeado E vou estar Encaixando O elo Para ele encaixar Até o final É necessário Segurar o pino E empurrar E agora Ele não volta mais Porque esse pininho Travou Se por acaso Vocês introduzirem O gancho No cadeado E ele não chegar Até o final Não se preocupem Isso apenas Significa Que a sequência Ela está desalinhada Basta alinhar ela Para vocês Encaixarem a peça Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Dê aquele like Para me apoiar Assistam outros vídeos Do meu canal E até a próxima Tchau 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 Tchau, tchau.